Música Hoje eu estou aqui de atendente na fábrica dos óculos Mas é porque eu separei peças bem bacanas que você só encontra aqui E eu tenho um recadinho antes para dar para vocês A partir da primeira semana de outubro A fábrica dos óculos vai ter marcas selecionadas de óculos solares E eles vão estar por um único preço, R$159 Então tem que correr porque tem muita coisa bacana Tem óculos lindos Isso começa na primeira semana de outubro, gente Tem que chegar, ser a primeira a chegar Para garantir de dar o seu óculos de primavera-verão No verão para andar com óculos super estilosos Para ir para a praia, para ir para a piscina Para andar na rua Afinal, o óculos também é um acessório de moda Mas hoje o que eu quero mostrar para vocês São essas exclusividades aqui da fábrica dos óculos Que são muito bacanas Porque a fábrica dos óculos Além de se preocupar com a saúde dos nossos olhos Se preocupa também com o nosso estilo E uma das peças que eu gosto muito Porque eu tenho E eu uso bastante Tem três formatos diferentes São esses aqui, para quem usa óculos de grau Isso aqui é um achado, gente Porque tu tem seis óculos em um Tu tens a armação preta O óculos de sol Porque ele tem um imã, ó Então é muito interessante isso aqui A preta Tem a laranja, ó E naquele dia que a gente está com a roupinha branca Tem a branca Tem a vermelha E tem a azul E você sabe quanto que custa esse seis em um? Somente 360 reais E isso ainda pode ser feito a prazo Ó, tem o modelo mais arredondado Que agora é a grande pedida da vez Aqueles óculos mais redondinhos Uma outra exclusividade da fábrica dos óculos São esses óculos para maquiagem, ó Que são muito legais E só quem usa óculos sabe como eles são necessários e importantes Uma outra exclusividade E os nossos óculos colares Que são super estilosos A gente carrega no pescoço E para fazer aquelas leiturinhas rápidas De bula, de cardápios Eles são super legais E tem várias cores E muitos modelos diferentes Além disso A fábrica dos óculos Fabrica as suas lentes de grau Porque tem laboratório próprio Então aqui nós encontramos as melhores marcas Como Ray-Ban, Max Mara, Max Kohl Marco Kors Várias marcas Entre outras marcas As melhores marcas Com certeza os melhores preços Óculos infantis Masculinos E femininos E não esqueça então da promoção Primeira semana de outubro A super promoção de Primavera Verão Produtos selecionados Você vai pagar somente R$ 159,00 Pelo seu óculos solar Qualidade com preço muito bom A fábrica dos óculos Fica aqui na Berlim De encontro com a Nova Iorque É uma quadra da Benjamin Constant Primavera Verão Tchau